É tudo à Lagader, sejam bem-vindos. Hoje, um episódio especial, estamos na Praxis, em Coimbra, um dos sítios que produz cerveja e reproduz a cerveja Onyx e a Topazio, duas cervejas marcantes na história da cidade de Coimbra. Comigo tenho Marco Paulette, João Moreira, Rafael Videira, Carlos Gia e, a aparecer aqui no cantinho, tenho o Freddy, ou como se diz, Freddy vai para o CRL. Que é cooperativa. Entretanto, nesta sala estão outras pessoas, olha, aqui se verem com jeitinho, tem também o estagiário do jovem conservador de direitos, Sérgio. Já desapareceu. Ele recusa a aparecer e participar. E o Renato Limas está a aparecer também, o Renato Limas não aparece? O Renato Limas não aparece, mas o Renato Limas é um homem de bastidores. É verdade. É ou não é? É verdade. Faz o humor de produtor. Faz o humor de produtor. Gosta muito dos... Faz o humor de humor. Vocês é melhor com os humoristas, bem? Querem comprar aí... Bem, está, não está? Eu pá, eu não quero saber. Estão-me a barrifar. Antes de começar as notícias, é um prazer imenso estar aqui, nesta sala. O prazer é nosso. Uma sala que recupera, como vocês podem ver, atrás desta malta, recupera garrafas emblemáticas, copos emblemáticos também. Nós vemos todas. E nós estamos aqui, de certa forma, a estragar um bocadinho o legado que nos foi deixado por esta grande marca, Topazio Pony Mix, que era da Central Cervejas. E agora é a Praxis. E agora é a Praxis. A Praxis é muito maior. E a Praxis é duas coisas. É, é uma... é um... é uma... já adventure. É. Ok. Vamos então às notícias. Vamos a isso. Vamos lá. João Nuno de Simas Gonçalo, ele que nos foi ver na última sexta-feira na Casa das Artes da Fundação MissaE Barreto. Aliás, a Graças das Artes das Artes... A segunda sexta-feira foi hoje, não é? Não, foi hoje. Foi hoje no coração, porque... Sim, sim. e vai ficar para sempre, todos os dias vão ser aquelas essas feiras. Vocês não, não durou o pé, não era mal que faça a conversar. É verdade, eu sou porco, mas é... Eu estou sempre polo azul escuro e calça-feira. Eu acho que vamos lá entre estar armado. Para quê? Devemos agradecer também às pessoas que estiveram lá e foram-se pequenas, elas não sabiam o que nos iam ver, mas isso a história é outra, nem que todas foram embora, porque é bom, nem que todas foram embora, não. Nem que muitas foram embora, exatamente. E nós não estávamos a viver. Ah, jantar, o pessoal foi lá. Também foram lá por causa de mim, eu não aparecia. É normal. Elas faziam o Rafa, o Rafa, o Rafa. O Rafa, o Rafa. O Rafa, o Rafa, o Rafa. Ora bem, vamos embora então. O Rafa, o Rafa, o Rafa. Do Record, o seguinte, perdi-me. Isto é uma citação de Dennis Rodman. Ah, ok. Madonna ligou-me porque estava ao volar e eu disse, estou aí em 5 horas. 5 horas não é um bocadinho, mas... 5 horas, depende de... Onde estava. Quer dizer, se... Ele estava onde? Pois, se ele tivesse em chave e ela ir no Algarve, 5 horas era razoável. Ah. Se fosse seu fundo, 4 horas. Sim. Era um monjeiro. Ela estava ao volar, carasso. Eu acho que ela estava... Não, ela estava a dizer que pagava 20 milhões de dólares se a criança nascesse. É isso. É isso. Desenvolve tu. Já, já desenvolvi. Ela queria ter um filho de Harry Rodman. Pois, pelo menos. Porque ela é... Já que ela tem. Parece uma lula a sair. 50 e... 50? Onde é que o hão? Já fez 50 anos de carreira. 57. Madonna. Sim. Não pode ter filho já. É 60 anos. Ah, é isso. Ela com sorte a sair. Mas isto já foi há algum tempo, se calhar. Basta ela ter 60 anos. Olha, não sei. Eu não acho que ela possa ter filhos... Ela vai. Ela pode o que quiser. Quem és tu, homem do patriarcado, dizer o que é que ela pode ou não pode fazer? Mas é que ela tem razão. Ah, bom. Ela pode... E deve. Mas gravidez de risco. Não, mas agora a biologia manda sobre como... Não manda nada. Não manda nada. Não manda nada. Ela estava aqui em Portugal, na altura, que disse isso, ao Garza, ou não? Pois, era isso que eu tinha que perguntar. 5 horas. Eu tinha que apanhar o Garza. 5 horas, se ele estivesse em Portugal também. Estava em Madrid, o Garza. Até em Madrid, ainda mais perto. Fecho. Mas ele não sabe onde é Portugal, foi para Los Angeles outra vez. Estava em Ibiza. Foi para o Little Portugal. Ou de Ibiza. Eu tinha que apanhar o avião para Madrid e depois... Ele estava naquelas festas dos estudantes em Espanha, como é que chama a terra hoje? Loret del Mar. Loret del Mar. Exato. Ele estava lá a fazer uma... Ele estava lá a partir também. Televisões. Loret del Mar. Siga para a próxima. Loret del Mar. Era incrível. Uma festa no Loret. Siga Loret del Mar. Era uma festa no Loret. Música. Vamos fazer isso. Vamos fazer, vai lá, vai lá. Tem potencial. Muito bem. Eu quero saber. Siga em Loret del Mar. E por que uma mulher faz aquilo que ela quer e muito bem. Muito bem. Vamos passar para a próxima notícia, que é o que a Biorgalmeda e Silva diz. Que é particularmente interessante. Biorgalmeda e Silva, do lifestyle.sapo.pt, traz-nos a seguinte notícia, e o ecrã no telefone do Fred não dá para ver o título toda uma vez, e é o seguinte, Jéssica Ataíde, olha, agora o Sapo está a dizer que usa cookies, não sabe. Desculpa, mas estamos a... Não usa nada, é mentira, não acredito. Não, não, não. Se depois de um ok, ele demanda as notificações, não falha. Está-me a vir o primeiro à boca. Jéssica Ataíde, confessa, decidi comer a placenta em smoothies. Que bom. Uma mulher moderna, acima de tudo, porque come smoothies, não é? É, mas se fosse uma dobrada, ai, não, é mesmo, placenta em dobrada. A minha placenta, eu como um smoothiesinho, então, sabe o que bem, sabe como é que foi criado. Pois, sabe o que está a comer. Não há nenhuma ponta da mança. Qual é o sabor? Não sei. A Jéssica é que sabes, não é? É coco. Não dá para saber, porque é um smoothiesinho. É um smoothie, pois. Não pode misturar. É tipo pina colada, tem aquele coco. Mas já comi esposinho? Já. Já, já. Não. Já. Mas já colherada, sempre. Eu girei quando a candela dele teve... Não, não, não. Lameiras, criaste também. Sim. A questão que é, a Jéssica tem ideia, ela pode comer porque ela bem entender. Até a mim. Lá está. Não há problema nenhum. A questão é que a palavra, a palavra e o conceito documentário está a morrer quando foi feito um documentário sobre a gravidez dela e a nascença do filho dela e este documentário sai em inglês, o título é inglês. Está a mais comunidade. Lating for Oliver. Claro. Porque ela está a mais comunidade. Eu acho que ela tem origem inglesa. Inglês? É meio arraçada. É. E os olhos, né? Os olhos estão sem cabelo. É por causa disso. Acho que é o cérebro. Até por isso. Mas existe uma enorme quantidade de pessoas lá fora que desejam ver o documentário de Jéssica de Jéssica tem uma placenta. Pronto. É isso? É isso? É muito linda. E vocês? Comiam a placenta da vossa hipotética mulher? No caso, Rafael, se estivesse a pensar... Estava bíbaro ou não estava bíbaro? Se for assim... Uma aposta, não é? Se for assim com um berro regado com limão... Acho que... Eu estava bíbaro. Com limão? Ela? Eu. Tu o bíbaro? Não, estávamos consciente. Não. Mas havia ali um... Mas ia bíbaro. Havia ali alguém que te estava a picar. Uma aposta. Ia e me estava a seguir. Ah pá, se for assim quando tu vens assim à escola de amanhã a chegar a casa... Mas com aquela dica... Muito mais à escola de amanhã. Um gajo vêm todo bem, já vem um bocadinho e depois... Pá, pronto só para... Metes aquela... Sim. E ao invés de comer nesta um, estás a ver... Uma placenta disso. Metes aquela grelhazinha no forno. Umas magas goji. Dás duas viradas, está feita. Sim, fica... Queremos usar ali o... Aqui o oia. Um gajo também não se pode queixar. Queremos usar a placenta. A questão é esta. Quando um gajo come... Faz uma somadazinha. Aquele ferro lá de cano. Nesta está a ser ingratos. Nós estamos a ser ingratos. Porquê? Nós também usamos... Tripas. Tripas. Ah pá, não sei. Para comer nos chouriços e nas alheiras, quer dizer... Sim. Ah bem, mas é um bocadinho... Ah não, se a placenta de uma mulher não pode ser, mas não é malto. Uma placenta parece para muitos amigos. Sim, há pessoas que comem os colhões do porco e não sei o quê, não é? Isso não há pessoas. Se chama tubas. Não é isso. Tubas, que é um nome para... Não é para ser colhões. Quem que me chama tubas? Não sei. Que se fez tubas, que isso é um espanhol qualquer. Ora bem, Luís Miguel, ele vem e traz uma notícia interessante, da 5 notícias. Tribunal Alemão decide que a ressaca é uma doença. Está certo, é conveniente. Ou seja, uma pessoa sempre bebe no dia seguinte e pode ter baixa. Quantos dias? A questão não é essa. A questão não é essa. Há as que se pedires, são 3, não é? A questão não é essa. Claro. A questão é, tu vais ao médico pedir uma baixa, sempre vais trabalhar também. Foda-se. Pertes tempo para ir para o médico. Tem de ser. Pertes tempo para ir trabalhar. Senão não tens baixa e não podes jogar pela station. Ou seja, tu tens que ir na mesma consulta, mas valem trabalhar, não perdes dinheiro. Porque vão-te dar um dia, não é? A ressaca não dura. Exato. Uma manhã. Qualquer tarde já tens que ir trabalhar. Amanhã são palhaças de urgência. E aqueles medos que chegam às 7 da manhã e depois tens uma... Exatamente. E o tempo que o homem está à espera é só... Estás ali a militar. Já a questão ruim, uma Coca-Cola. Olha, portanto isto é um presente imprenável. Sim. Exatamente. Pode ir ao privado. Muito esperto. Olha, os homens sempre foram mais espertos. Não. Eles fazem as coisas a pensar. Eles pensam naquilo que fazem. Ah, mas só pela chatice. Eles, antes que ferem... Sem esforada. Ficam um bocado mal lá. Mas desespero. Sem esforada. Estamos arrumados aqui. Estão bem. Eles passaram assim. Só que ainda acharam. Estamos arrumados aqui. Ante Rua Oliveira... Já não apareciam. Já não apareciam. E eu acho que a última vez que ela apareceu foi justamente numa notícia de Donald Trump. E só a notícia é super velha. Provavelmente. Mas se for... Porque lá de onde é que é? Olharam lá. Porque as 5 notícias... As 5 notícias. Se é super velha... Ah, então não é. Deve ter repetido. Faz a ver. Não, mas eles normalmente... E se for assim que eles mantêm a data original. Eu sei não. Eu estou a dizer... O que eu estou a dizer é que o Trump voltou a retirar. Ah, eu estou a dizeres, não é? Ah, eu lembro dessas histórias. Tudo bem. Trump, e isto... Este título é para frasear... Eu não o Trump. Ele diz o seguinte... Não, não, não. Mas isto é o Trump a dizer. É o Trump a dizer. Quem é que você está... Não, o Trump, não será que você não... É muito provável que venha a ganhar um Prémio Nobel. Sim, um Prémio Nobel. Sim. Ele já disse isto várias vezes. E ele alegou que o processo de seleção do troféu está a ser manipulado para o prejudicar. Portanto. Está certo. Claro. E quem é que está a prejudicar? Eu. Não sei. Eu aponto o Dino ao Sérgio. Mas não, deve ser aqui. Hã? Não estava a ouvir. Pois, isso é eu. Estava a fazer ouvidos mocos. Só o que o Trump diz. Quero pouco barulho. Pá, vamos embora. Parabéns. Agora, venho eu e venho com um simples truque. Porque isto é que é lindo. Porque se não vais ler isto tudo de seguido, só o bem, só o bem, não é? Vespas asiáticas fizeram três vítimas na figueira. Andavam à lenha. Mas quem é que são vítimas? São pessoas que foram picadas ou pessoas que morreram? Pois, eu também penso. Morreram em fé. Não sei. Foram pessoas picadas e terríveis. Foram pessoas que morreram e não morreram. As mortais. Picadas, picadas. Picadas ou picadas? Mas é, ele tem razão. Por isso de ele tem sido picadas. É não morrer de pessoas que morreram. Mas também a questão é, elas já andavam... Não. Se foram pessoas que foram picadas, vão morrer. A questão é saber qual delas é que andavam os motosserras, não é? Porque é que elas já andavam a lenha. Uma coisa é para chegar e a pessoa ir para casa. Mas a única razão porque eu partilhei isto é porque... É porque elas já andavam a lenha. Estão a falar de abelhas e depois dizem... Não, 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 não. Estão a falar de abelhas. 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 É serem cansados do título. Não morri. Não morri. Não vai rir. Porque a questão das pessoas morreram. Eu estou muito a rir de pessoas que morreram. Eu acho que a alguma delas não faz... Rir-se. Rir-se. É uma pessoa que se encarar. Escuta-lulhos. Mas o que é que fica depois das pessoas morrerem? As boas memórias. Não estás a rir. Mas o que é que gosta de passar para a próxima? Mas eu tenho visto muita vez que fazia de Carlos Sarmato também. À altura dele, fazer cama ao porco. Mas andou assim com aquela máquina. Zé de Cordel. E é Nylund ou é disco? É Nylund. É Nylund. Ok. Aquele corte também. O corte muito, o corte muito. Ora bem. Ricardo Clemente. Não sei se, entretanto, Ricardo Clemente já veio a Coimbra e já almoçou. Ah, é verdade. Vinha ao Zuc, não é? Vinha ao Zuc, uma consulta. Vinha de Viseu. Nós já tínhamos dito que Ricardo Clemente é um excelente nome para artista, não já? De Pimba. De Pimba. Sim, sim. Não é dizer mal do nome. Só abrir uma possibilidade para uma carreira. Sim, se comprares um órgão que faz bateria. Ligado na bateria de um carro. Exato. Se faz o Zuc, vá. Ora bem, do JTN, então, Ricardo Clemente traz-nos o motorista travou-se os peitos de furto de gás óleo e acabou de pedir. E vem. E aqui, já podemos brincar? Isto é incrível. Já podemos brincar, Morel? Quer dizer, não garejo. Está aqui o Bruno a ligar. Podes atender. Bruno, estamos cá dentro. Estamos aqui dentro. Estamos aqui dentro. No aquário. Chega às casas de banho. E vira. Vem quitar, vem quitar. Sim, alguém vai buscar. Diz, 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 desculpa. Ora bem, então, o motorista travou os suspeitos de que estavam a roubar gás óleo e ele é que foi preso. O caminhão é doelhado. Aqui já achas bem a rir? Estás. Não percebi. Nem. Então imagina, tu tens um caminhão. Tenho. E tu estás a dormir naquela cama que os caminhões têm a entrar. Tenho, assim. E cedes barulho lá fora. Olha, oh caralho. Não é alguém. Vás lá fora e estão a roubar gás óleo. Mas chamas a polícia. Chupar na mangueira. Quem vai preso és tu. Porquê? Pois não. Vão-te saber. Não sei. Não sei, não sei. Peraí lá, porquê que eu vou... Passo só para perguntar. Ah, ok. Ele... Um turista era assim mais escurinho de pele. Não. Não. Ok? Eu gosto de... E vocês bastam de prender. É? Não. As tuas experiências não são nada. Sim, o que te acontece... Onde é que isto foi? No... O homem que perseguiu os assaltantes acabou alesmado e detido por tê-los ameaçado. Lê o último. Lê, lê. Os suspeitos ficaram tranquilos em casa. Maravilha. Mau, esta história está tudo mal a contar. Pois está. Os jornalistas adoram contar mal as histórias para fazer... Sim. Acho que isto é clickbait. O camionista de 46 anos... Era um homem já com programas de violência. É um homem com a idade de gerir. Mas ele não está preso. Ele saiu com a liberdade. Ele saiu com a liberdade. Com a liberdade. Entrou ontem de manhã no tribunal da feira, alesmado e na companhia... Com a gerir. Com a gerir, 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 com a gerir. Ele foi alesmado. Estou alesmado. Estou preso. Mas estávamos a falar mal a contar. Tu não sabes contar. Mas o motorista é que estava alesmado? Sim, sim. Foda-se. Está tudo bem. Vê lá se não é o polícia que estava alesmado. O camionista, foda-se. O camionista entrou e o polícia é alesmado. Vê lá se não é. Eu continuo a dizer que o motorista é preto e isto é tratamento que a polícia dá. Será que ele estava na cama do camionista dele e estava com algemas e estava a fazer aquelas cenas de... Não, mas o gajo é um autêntico Macaivar, se das notícias todas. É o Macaivar. Está muito mal contado, avisos. E é um ofendimento. O gajo estava sozinho e ele tinha instalado um sistema de aviso, perante... Tinham roubado gasolina e baterias, que é uma coisa para. E instalou um sistema de aviso que atuou no momento em que os assaltantes se preparavam mais um pouco. Eu acho que é um gajo que, para combater o roubo, optou por dormir no próprio veículo para apanhar os ladrões em flagrante delito. E quando dá por ela, ele é que vai preso. Portanto, ele é um sujeito que era provavelmente procurado por violência e a polícia aproveitou e eu disse, oh, olha quem é ele. Não há 100 casos é. Com o que? Então, olha quem a equipe está. Mas os homens estão a roubar gasolina. Pô, eles estão a roubar gasolina. Estão a roubar gasolina. Não, venha, 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 venha. Pode ter sido isso. Acho que é uma história dessa. Que essas coisas são mal contadas. Estas coisas muito mal contadas. Vamos passar à próxima. É uma imaginação realista. É uma imaginação. É uma pessoa que mora em Portugal há muitos anos. Que é que o Simas... Que é que o Simas... Não, eu por acaso devia... Essa do Simas não é um junte que é vídeo. Ah, por quê? Mas é engraçado. Mas vem ao grupo ver. Mas vai ao grupo ver. Passou na RTP2. Esta do Limas, não. Lá está. Vês? Eu disse... Do Simas. Do Simas. E ele não quer ser tratado por Simas. Não quer dizer... Está o Simas. Mas é só Simas. Esta com o Simas é um vídeo da RTP2. Mas vocês não podem ver se estiverem no nosso grupo. Estão a fazer motocross... Estão. É um vídeo... Uma animação de motocross, mas com comentários de crianças. Exatamente. Mas não é bem... Isso é melhor. É crianças a comentar, mas coisas há dúvidas. Sim. E repara, há aqui claramente posições que se calhar não havia necessidade de mostrar às crianças. Por enquanto. Elas dizem tipo... Elas dizem tipo... Tipo, olha, parece que está a lhe a faltar o ar e não sei o quê. Está a faltar o ar. Devem gostar mesmo muito. Mas pronto, nós temos um grupo no Facebook que é o Centro Cultural e Recreativo dos Espelho Narciso, onde nós colocamos estas notícias que estamos a falar agora. Vocês podem participar. E uma destas participações é do João Número do Simas Gonçalo, que trouxe este vídeo, que passou na RTP2, e é um posto com um senhor muito indignado de como é que estas coisas podem passar na televisão. Mas pronto, embora seja bonecada, dá para ver a Peixota e o Senaitão, quem quiser... Quem tiver assim... Dá para ver o que eles são. São termos técnicos. São termos... E o Senaitão. Ah, eu me diria a 3D classe. É, eu me diria a 3D classe. É que não é a Senaita. E a Senaitão. Não, efetivamente a grande aqui. Ah, é? É. Bem... Vamos falar. Vamos agora para a próxima. Vamos agora para a Maria João. O que é que a Maria John disse? A Maria João trouxe uma notícia que nós já falámos na última sexta-feira, mas podemos desenvolver aqui muito rapidamente. Ok. E já temos... Sim, já temos um pensamento maturado, temos um pensamento maturado sobre ela e agora já podemos dar uma opinião mais sólida. Então, isto é do segmento de vida, de sábado. A Zay apreende o livro As Gémeas Marotas, da rede de bibliotecas de Lisboa. Já há uma hora, já me lembrava disso, já foi há... Há muito dias. Já foi há seis, já foi há quatro dias. Há quatro dias. Há quatro dias. Quero dizer, pá, pronto, isto é aquela coisa de... parece um livro para crianças. Porquê? Porque é ilustrado. E para as pessoas terem um preconceito de que o livro é ilustrado é para crianças. Não, não, não. Esse tipo de ilustração é uma ilustração infantilóide. Sim. Infantilizada. Mas não tem que ser para crianças, porque é assim, pode ser santilizada. Atenção, mas, ok, quem fez, fez com o intuito de parecer um livro infantil. Exatamente. Portanto, não se admire que quem veja, ache que aquilo possa ser confundido com o livro infantil. A questão é essa. Portanto, eu o sei. Não, não, não. A questão é, o livreiro que está na livraria a escolher ou pôr o livro, esse gajo é que tem que meter no sítio diferente. Óbvio, sim. Está bom. Vai meter aquilo ou pôr do... Mas ele, se calhar, nem sabe, mas está as músicas leia-livros agora. Pois. Eu estou com o dedo no arco. A questão é que isto também... Isto também está... Quer só dizer, sim, isto é o mercado é que parece para criança, mas aquele vídeo da RTP2 não só parece para criança, é quando as pessoas terem uma criança. Mas vão ver. A questão é, se não fossem gêmeas, era mais normal. Era, era. Se fossem só... Não era isso, isto. As crianças marotas, é. Sim, sim. As pessoas marotas, as moças marotas. Não os citavam mais. As pessoas marotas, nós podemos... Não vamos falar com a pessoa que está aqui na sala, mas vamos-me perguntar acerca da idade. Quem é que eu não sou aquele que tem 6 anos? Foi o Sérgio, não foste tu? Foi o Sérgio, que é um pervertido. Elas têm 6 anos? Lembras-te? O Sérgio já disse, eu acredito. Afiando-me na crónica do padre, o Gonçalo provocar é... Então, esses gajos não se enganam na idade, está a descansar. Ela tem 6 minutos, acho que é terapê-lo. Ela tem 6 minutos e ainda há mais de 3. Sim, sim, sim. É aquela carita nova. Não está a gasto ainda. Atenção, nós não temos nada contra padres. Nada, nada. Eu até queria muito ser um... Eu gostaria de gostar, eu gostaria de gostar. Era carta branca, não é? Era, era. Aquele menino usava roupa bonita e tinha as hostas para ali, alambazaste todo ali. Para me ajudar, pelo menos no raciocínio, o livro hoje é Mes Marotas, que tem a aparência de um livro infantil, mas tem conteúdos eróticos, foi retirado da Biblioteca Municipal dos Olivais. Aqui situa-se a BDTECA, que segundo o catálogo das Bibliotecas Municipais de Lisboa, era o único local da rede onde se encontrava a obra na zona de ficção adultos, não na infantil. Tu disseste BDTECA. 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 Ah, vês? BDTECA. BDTECA. A palavra de hoje é... BDTECA. 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 Só numa destas... Mas sim, quer dizer, só numa destas... Só numa destas bibliotecas é que elas estavam numa zona para adultos. Mas quer dizer, nestas bibliotecas, porque eu vi aquilo a ler devagar e eles estavam ao pé de outros livros. E aliás, foi aí que foi apresentado. Estava na caixa. Estava mesmo na caixa. Portanto, a pessoa da caixa que estava a atender iria dizer, olha, que isto não é para... A questão é, quantos velhos compraram este livro? Quantos dias? Fica essa pergunta no ar, acho que podemos manter esta pergunta no ar. A leggeria não é sinóide-me de velho, atenção. Não, é sinóide-me de pedófilosão. Mas para a próxima... Fala alto, como se ias a fazer teatro. Não é que esse livro aparentemente foi escrito por alguém português. O nome é o trocadilho por nome do autor de um livro original e não há a versão original inglesa. Ou seja, o português traduzido não sabe de onde, não sabe de onde foi o original. O foi ali e ficou lá. Ou seja, o trocadilho só funciona em língua portuguesa, é isso? É possível que sim. Qual é que é o trocadilho? É um trocadilho, imagina, o nome do autor é John Smith. E é John Smith, é uma trocadilho, é uma trocadilho. Só uma trocadilho, não vou dizer, elas vão em português, amigo. Hã? Não, mas não interessa, o que é relevante é que só é em português. O autor do Miffy é um holandês qualquer. E o autor do Miffy é parecido com o autor do Miffy, mas não tem umas três. Ok, entendi. Pronto, está entendido, mas eu acho que o Sérgio fez isto. Siga-te. Sérgio é que escreveu o que ele escreveu. Os fãs, 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 os fãs. E agora está assim com o menino, ah, se calhar foi o português. O autor era, chamava-se Sérgio e... Tem que investigar isso, tem que investigar esse grande poeta, caralho. Ora bem, a seguir, Carlos Júlia, Leonardo Pereira. que ele tem que ter uma noticiazão, mas é em mim mesmo, é em mim mesmo, é em mim mesmo. Eu sei que está a rezar, mas eu disse ao Leonardo ligar assim, então, viste a notícia que eu pus lá no grupo e eu, é repetido, e ele ficou logo assim, meio chateado. Coitado. Ora bem, caso de Júlia, traz, e aqui eu vou pedir para o Rafael mostrar isto ao Moreira, para ele me dizer se estava contendo um recasamento destes. Eu não vi, eu sei que isto aconteceu, mas eu não sei o que é que aconteceu. Morreu. Mas vais ver agora. Spoiler, caralho. A questão é, vocês conseguem ler o que é que está aqui escrito, nesta imagem? Não dá uma bola de conseguir a ver este momento. Pedido de casamento debaixo de água transforma-se... Will you please be my... Peraí que eu tenho que deixar a velocidade. Oh Rafael, depois vais ter que me deixar ler, está bem? Ah, desculpa. Então, pedido de casamento debaixo de água transforma-se no pior dia das nossas vidas. Isto foi ela que disse, portanto, foi um casal que decidiu pedi-lhe em casamento debaixo de água, sabe-se lá porquê. Escreveu aquilo numa folha, às três pancadas, queres casar comigo uma folha e errou várias vezes porque isto está tudo arriscado a folha. Posso só avançar no que é que eu acho que é? Ela demorou tanto tempo ali que ela morreu a afogar? Yes, yes. Não posso. A ideia é que não conseguiu tirar o anel do bolso e morreu. E morreu a afogar. Morreu a afogar? Morreu a afogar? Sim, sim. Essa merda é vermelha. Isto é viúva. Ou seja, ela não pode ser considerada viúva porque não chegaram a ir a casar. Não, mas agora era. Pior dia das nossas vidas. O Deira foi o último do gajo, caralho. Imagina, imagina, este gajo é que ele não fez um esforço. Ele escreveu isto de uma folha. Isto é que é amor. Acho que ficou até morrer-me. Tens que perceber. Caralho. Não sei se o gajo não se queria matar. Não sei se o gajo não se queria matar. Ele não podia ir a um bocadinho à toa e dizer... Não, não, não. E sabe que o gajo quebrava? Era o momento. Quebrou foi. O gajo não morreu. Foi o teu peço. Olha, sacrificou-se por isso. Agora, eu estou fixado nisto com um gajo que foi. Arrancou uma folha de um caderno. Certo. Escreveu à mão e meteu dentro de uma... Não tinha a receita do Paulo ao lado atrás. Também é essa cena. Uma mica. É tipo mica. É tipo aquelas coisas de meter... É um saco de coloselar. Sim. Exato. Aqueles sacos para coloselar. Mas qual é que é a graça disto? Porque ela depois não quis dizer assim... Olha-me este caralho. Agora morreu. Tenho que ir jantar. E foi jantar. Na boa. Morreu. Com histórias fatais. É isso? Morreu. O gajo morreu. Porquê é que é hilariante isto? Não percebo. Não é hilariante. Porquê é que este gajo não ganha acima? É só aflitivo. Sim que é aflitivo. Daí ia ter graça. Porque ninguém estava a obrigar o gajo a ficar lá. Mas isto foi no mar? Foi numa piscina? Foi numa piscina? Não interessa. É desnecessário. Para ouvir. Não precisa pedir cabelo. Mas porquê é que o velho está a falar? Isto é um rio. Ah, foi numa resort. Foi numa resort. Bem, não percebo porquê é que isto tem graça. Mas é aflitivo. Eu era a casta em graça. Foi a casta no rio. O Renato gosta muito de ti. Ok. Vamos, espere lá. O gajo estava a 10 metros de profundidade. 10 metros? É muita coisa, chaval. Eu nunca ia vir. Mas está tipo naqueles aquários em que as pessoas... Não, não, não. O gajo estava a 250 metros da costa e a 10 metros de profundidade. E onde é que ela está? A 10 metros não é nada. Se ele estiver muito em baixo não é nada. Deixa-se cair e depois eu vou lá e vou lá e vou lá para cima. Se estava a 10 metros... Ela será que estava naqueles restaurantes que existem no... Ah, estava lá dentro, não é? Provavelmente. Espera aí. Ele morreu, mas ela não. Chega-te cá. Não, não, não. Ou seja, ela estava com o mar para respirar e ele foi em apneia. Ah, era um vidro do quarto. Isto é um hotel. Um hotel. É 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 tipo uma espécie de um aquário. E ele nadou lá para baixo, apareceu na janela e queres casar comigo. E ele bateu e ia tentar tirar o anel do moço. Ah, mas isto ainda é mais trágico. Pois lê, isto ainda é mais trágico. A questão o quê? A questão não era um pedido de só tipo casa comigo. Então, o gajo diz, não consigo suster a respiração por tempo suficiente para dizer tudo o que é mentir. Ah, mero. Se calhar o gajo queria matar-se. Ah, mero. Ok, o gajo fez a pena. Ah, mero. Ele não levava... Ah, então foi um suicídio. Um suicídio ao casamento. Mas parece isso, sim. Eu acho que foi despeito. O gajo diz, vou me matar. Ele já percebeu que ela se calhar não queria aceitar e ele... É o mais para aí. Já gosto da história. A partir daqui já gosto da história. Mas é uma boa premissa. Não, não é para aí. É uma história bonita. Mas é uma boa premissa. É a única premissa possível para apreciar essa história. É, não é? Vamos passar à próxima? Vamos, vamos. A próxima é engraçada. E tens que reconhecer isto. Ah, é do dinheiro? Sim. Isto é o tipo de coisas que é para decidir no Bruna Leixo. João Pedro Santos. João Pedro Santos. Eu sei. Traz-nos do Guimarães Digital. Que que está. Esse grande órgão de comunicação. Tem, espera bem. 4 identificados por jogo ilegal. Quer dizer, isto poderia ser um título normal. Se não fosse apresentado com esta fotografia que são... São um gajo normal jogado sob e desco no café. Não, é um jogo conhecido por loba. Está um jogador lobo. Não sei que jogo é esse. Não sei que jogo é esse. Ah, mas ao mesmo tempo com vários pontos. Não sei que fosse um abdinho, não é? Ou não. Seis são precisos 2 baralhos de cartas. E cerca de 21€. É o que é preciso hoje. Isto é 21€? Acho que está. São 4 pessoas, não é? Portanto, dá 5€ e 25€ a cada um. E não são duas. Também era pessoal com 58€. Só duas pessoas. Oh, pá, então ainda é muito dinheiro. Que que for. 5€ e meio. Dá para muito traçado. Dá para 10€ e meio, pô. Não, isto é, jogo, jogo, jogo. Jogo a sério. Isto é muito traçado e a mim ir jogar. Pá, a questão é, imagina, isto foi uma fiscalização. Isto era que aqueles fiscais não chegaram lá e disseram assim ao dono do café. Olha, mas estamos aqui a fazer uma fiscalização. Deve-se ter sentado e apreciaram o ambiente. Então, o que é que está a acontecer quando o gajo saca do cães? O cães? Cães? Está tudo preso, caralho. Agora vamos imaginar aqui o que é que cada um de nós fazia numa situação dessas. Imi Morte. Tu és o fiscal, vais ao café e vês 4 gajos a jogar a 5€ a cada um. O que é que eu fazia? Eu ria. O que acaba lá a ver? Eu ficava a ver aquilo. Eu perguntava se estava a pôr mais um. Exatamente. Quando é que rodava. Não, eu se cago a perguntar se tinha. Serão a rodar a plataforma. Diz-se onde é que se pode chegar com valores mais altos. Exato. O que é que é a cave? Onde é que é a cave? Onde é que é a cave? Exato. Sim, de resto isto não me faz sentido. Quer dizer, isto é aquela coisa de tu ir-vos de carro para casa, esqueceres-te de meter a vinheta do seguro no vidro, tens na lá, na carta ao lado do teu carro e me mandarem-te parares. 150€, amigo. Está bem, mas tu dizes assim. Ah, então chegou uma carta ontem, não tive tempo de a pôr. Se o gajo for cadeira e me virar assim, é um dia. Está bem, mas também pode ser um gajo porreiro. Também pode ser uma vinheta. Uma coisa é não teres seguro, outra coisa é não teres um quadradito. É igual. Pode ser uma espécie. Ah, quer dizer, eles estão ali a jogada. Já nem sei que és obrigado a pôr. Alerta. Já há alerta. A do selo é que não. Não é obrigado. Não? Não. Bem por sério. Ah, e do seguro? Do seguro és. A inspeção não. A inspeção não. A inspeção não. Só és obrigado no seguro agora. Só o seguro. Está certo. Siga. Vá, segue. Ora bem, André Oliveira volta novamente do 5 Notícias. Também é outra notícia. Menino autista acusado pela escola de assédio sexual por abraçar o colega. E é? Depende do abraço. Era tu a nuca puxata confeita ou não? Uma puxata com a que idade que o menino tem. Eles quando são bocadinhos já têm aquilo. Que idade é isto? Tu conheces bem? Seis anos. Seis anos. Não, não é seis. É, é, é. Mas quem é que sabe? Não. Ora bem, olha, é cinco. É cinco. Estás a ver? Este é já um coerência. Nathan, um menino de cinco anos, com autismo, está a ser acusado pela escola que frequenta de assédio sexual por abraçar uma colega... Vocês escolhem a ver as notícias mesmo. Não, não, não. É um programa de... São as pessoas. É pá, mas vocês têm que ler todas as notícias que as pessoas põem. Não, deixa eu falar o título, por exemplo. É pá, portanto, sugiro que vocês façam uma espécie de triagem porque nem tudo é motivo para saber. Qual é a parte de sede aqui nesta notícia? Há pessoas assim, olha, esta notícia não merece estar aqui. Mas qual é a parte de sede? Não, se houver 50 notícias, vocês vão ler as 50 notícias. Sim, sim. Tem dias. Pronto, acho que vocês têm que fazer uma triagem. Sugiro que faça uma triagem porque, é pá, nem tudo é material para fazer humor. Mas não tem que fazer humor. É. Não tem que fazer humor. Mas eu acho que vocês estão a tentar fazer humor com cenas que não são fazer humor. Não, não. Isso é a sua percepção. Isso é a sua percepção. É a minha percepção. Qual é a parte séria aqui nesta notícia? Qual é o quê? A parte séria. É pá, não sei, é pá... É o facto de ser autista, ninguém falou nisso. Ô João Mare, esse cara ia-se-te embora agora. Amigo, deixa-se estar. Deixa-se estar. Deixa-se estar. Está feito, amigo? Não diga-me nada. Igual mesmo. Para a Freda, anda para aqui. Pede desculpa a Moreira. Não, mas foi comigo. Não diga-me nada. Oh Moreira, estás a falar a cena ou estás a acusar? Para brincar. Estou a brincar com o João Mareiro. Vocês fazem o que vocês entenderem. É que estás a falar de uma forma muito... séria demais para... Andem cá comentando-te isto. Andem cá, cara. Volta para nós. Andem cá, bebê. Volta para nós. Olha... Olha lá. Olha lá. Olha lá que está aí. Olha lá. Tu sabes quem é que está triste com isto, o Fred? Pensando que está aqui. Sim, o Fred estava assim... Yes! Agora vou eu. E então estás melhor? Eu estava à altura das... Amigo... Estava aí. Queres passar à próxima, não? Eu não sei. O Fernando é um programa do Moro ou é um programa... Estão pertinente. É assim, nós tentamos brincar com as coisas. Ok. Estás a perceber? Seja porque um gajo a tentar pedir a mulher em casamento morreu, seja porque um puta autista aí abraçou alguém, não é um objeto da notícia em si que nós tentamos ridicularizar. Estás a perceber? Mas calma, aqui. O que está aqui? O que é que fazer humor ou estão a ridicularizar para achar para... Mas o que é ridículo? Estão a precisando de ser autista ou ter abraçado um colega. A escola considerar que isso é sério e sexual. Isso é o que é ridículo mesmo. Sim, exatamente. Por exemplo, uma criança de 5 anos é acusada de assédio sexual. Nem que ela nem sabe o que é assédio sexual. Deu um abraço. Deu um abraço. Deu um abraço. É um ridículo da coisa. Agora, nós estamos contra a criança que ela é autista ou estamos a ridicularizar a criança? De alguma forma? Não. Não é! Não é escola? Não é escola? Não é escola! A escola acha que uma criada sim mais abrançada é crêem. Mas o quê? Mas vamos agora dizer que a escola merecia... Ninguém está a dizer que a Calma Messia ou quem quer dizer que a Calma Messias é um chá. É esse? Vai fazer um chá. Ora bem. Estava aqui a notícia que o João Moraio é qualquer coisa. Este espadinho é perigo. Isto estávamos a dizer há bocado? Calcava um pouco. Era essa sim. Parísense. Isto é par de trás é uma montagem, obviamente. Ai-me vi. Não, par de trás não é uma montagem. Devemos ser Bolsonaro? Não, não é? Não, o morro do doutor é que? Está bem. Parisiense encontrou na cozinha um quadro de 6 milhões de euros. Isto é um... Quem me dera que fosse um vídeo. Então, nos arredores de Paris, uma mulher descobriu que tinha um tesouro em casa. Estava escondido na parede da cozinha, um quadro nascentista que vale entre 4 a 6 milhões de euros. Quem que é o autor? Foi pintado por Cimabué, professor de giotto e perdido durante séculos. Agora foi revelado ao mundo, se calhar, por alguma razão. Ok. O giotto é um gajo pré-renascentista. Sim. Sim. Sim, é um gajo exatamente conhecido na história da pintura. É um gajo pré-renascente. Pré-renascente. Estamos a falar uns gajos do século XIV, finais do século XIII e início do século... Sim. Isto é um recorte, um quadro maior que encaixa na perfeição. Que esse é só um recorte? Não era o... Não, teria que posterior ao século XIV. Não, é só isto. É só isto. É só isto. Não, não. 1.300 e qualquer coisa. 1.300 e qualquer coisa. Mas a questão é que é? Mas há um século XIV. Em que circunstância? Em que circunstância? É que a mulher encontrou o quadro, não é? Também teve valor. Mas há o meu quadro em casa. Acho que ela já vem de várias gerações. Já vem de várias gerações. Ah, mas ela vem de várias gerações. Ah, o que é que era? Ela sabia que tinha o quadro. Sabia, não sabia que tinha este valor. Sim. Talvez um amigo do net, do net dela, de drogado, foi lá. Ah, isto é isto. Nunca vem de isto. Não, acho que foi a mesma ela que teve que produzir. Mas sei, é tão antigo. Já era de ganhar votos. A ver se valava alguma coisinha. A pensar que valia para aí 100 euros. Nunca é 6 meses. Eu tenho que ir para o museu. Temos a interromper. É, é, é. Temos a interromper. Vá. Posso fazer a pergunta aqui? Não, não. Não, mas faz lá então, vá. Vá. Minha pergunta é, se fosse assim... Pega lá, pá. Estou a brincar. Quando se encontra uma coisa nesse valor, tu não podes ficar aqui em casa se quiser. Não, não. Conta mesmo a tua história. Aquela de que estavas a enterrar um corpo. Vais a enterrar um corpo. Porque mataste alguém. Não interessa. Hámos um buraco por razão nenhuma. E nesse buraco tu encontras um capacete, um general. E, pá, isso tem que estar num museu e isso tem que ser avaliado porque faz parte da história e ajuda-nos a conhecer o passado. Tu não podes ficar aqui para sempre em casa. Tens que vender, mas recebes sempre o dinheiro do Estado todo, ou não? Não. Não, lá mesmo. Ela é a tua propriedade. Ela mesmo mesmo... Vou perguntar a quem soube. Não faço igual. Eu acho que sim. Acho que recebes X. Recebes X sempre ao do museu, ao do Estado, mas não podes ficar aqui. Mas aquilo que não podes ficar, mas recebes uma parte. Recebes sempre. Mas se aquilo for provado que era da propriedade do Estado, tu não recebes nada. O quê? Como é que era da propriedade do Estado se não era perdido? Não recebes sempre uma compensação. Acho que não recebes nada. Pois é isso. Se tu pensas acima, não tenho... Se aquilo não era teu, tu tens que se entregar e... O que eu acho é... Também. Se tu... Eu acho que é assim. Se tu tiveres condições de segurança para o manter na tua própria casa e assegurares todas as condições que um quadro deste tipo deve ter, acho que o podes ser em casa. Eu acho que não. Pois é, não se foi, não se foi. Quer dizer, ninguém se lembrou do quadro ou até agora? Eu sei que há gás. Não é? Isso agora é que eu quero. Não, por acaso andavam à procura deste quadro. Ah, ok. Há gás... Andavam? Andavam. Então é só outra coisa. Não, não andavam à procura. Sabiam que isso tinha. Sabem que fazem parte do quadro maior, mas não sabiam onde ele estava. Os gás quando encontram moedas de ouro sem grande significado vendem, mas às vezes encontram coisas em navios submersos para que fazem parte, aquilo tem que ir para um museu, eles recebem, eles já... Não, não, mas sim. Isso, os gás fazem caço ao tesouro mesmo. Sim, sim. Ah, queres fazer isso para programas de televisão? Sim, sim, sim. Ora bem... Fred, queres falar sobre... Agora ele não vai falar porque esta notícia é tu. Ah... Não, queres dizer, nós já falámos da dujeria e da potência dele. Não, mas... Pode, mas não. Nós gostamos. Ah, não importa. Ok. Ou ao Matt Mellow Kitty, ou seja... Vai, pode abrir tudo isso. Então, Toy perdeu o avião para a lua de mel. E então? A questão é... Como é que esta história se pressou, não é? Ele perdeu-se sozinho ou a mulher também perdeu? Pois. Essa é a questão. Essa é a questão. Ir um no avião e outro no outro. Ele que acordasse, ela vai perder um dia de praia para quase... A partir de nós devem ir nos dois ao mesmo tempo. Estão os dois ao mesmo tempo para perder os dois. Sim, diferente. Isto é um vídeo... Mas pronto, ele perdeu-se. Está bem, perdeu-se. Ele perdeu-se. Ele tem que marcar o outro e para não haver vaga no outro. Ou seja, a mulher foi... Estava na semana que havia vaga. Ele voltaria a ir e manda-me para vocês. Ele ia para onde era. Porque a questão é assim, imagina, a mulher podia ter ficado... A mulher podia ter ido antes, ficou em casa dos pais, adormido depois do casamento, não é? Exato. Ficou em casa dos pais dela e vieram os dois separados. Sim. E ela já estava tudo bem para embarcar, mas ele é que se atrasou. Hum. E ela tinha duas opções, não é? Ou ia? Ou ia sozinha para não estar a ficar e depois a terem que pagar mais dois bilhetes. E eu pagava um bilhete e ia até com ela. Sim, só um. Né? Porque eles não foram juntos sequer, logo de início. Eu acho que as foram juntos. Como é que estás com essa teoria? Ah, ok. As foram juntos. Ah, ok. Obrigatório. Vamos, vamos, vamos então tentar perceber isso. O que é que tu faz? Tens que ver um vídeo para perceber isso. Ah, não está escrito. Não, não está escrito. Mas o que é que te farias, Rafael? Eu ficava, mas sei que a minha mulher ia. Eu assumo, à partida, que se eles vão no Ludo Mel, à partida dormirão juntos na noite anterior. Portanto, estão juntos. Sim, sim. Tendo em conta que é o Toy, também não estou dizendo. Não, mas para a casa o Toy. Mas, pá, eu fico aqui na casa vizinha. Mas, considerando que é o Toy, eu posso ter estado no Apple City qualquer. Também. Ela não sei ver dele. E dormiu num fiesta num parque de setembro de setembro. Sim, sim. Fica-se a Brasileira. Fica-se a Brasileira agora. Casamento eu. Não se pode esquecer que o Toy tem 32 espetáculos num mês de 31 dias. Na sério? Ah! Muito cansado. Muito cansado. Então é justo. É justo. Ele abrigou um mês em que ele estava sem trabalho. Será que ela chama o António? Será que ele atuou no casamento dele? O António não, mas o Carlos Pinheiro, vamos chamá-lo. Será que ele atuou? Isto é Brasileira. É. É. Eu não percebi bem esta história. Não percebi bem isto. Há um filme disto. Também. Também já falamos isto. Estou a tentar envenenar-te. Pais abandonam filha de 9 anos e garantem que é uma sociopata de 22. É verdade. Isto é interessante ou não? É, já sabe esta história. Ah, pronto. Então, já sabe. Mas ela também é um anão ou não? É uma anã. Já sabe ou não? Não sei. Ela foi adotada e ela já foi adotada por outro casal. Mas há um filme assim que é uma medida. Mas tu entras no quarto do teu filho e ele está a fumar um português fava de amarelo. E dizes-te. Tu tens 6 anos, meu. Não estás lá. Não. Tranquilo. Não, mãe. Tranquilo. Está-se bem. Ela já foi adotada por outro casal. Ela já foi adotada por outro casal. Não sei. Ela já foi adotada por outro casal há 20 anos. Não, será? Estava a dizer. Ontem, ontem, ontem. Entretanto foi adotada por outro casal? Sim. E ele já foi-se morto ou...? Ainda não. Ainda não. Acho que deve estar quase. Agora bem. Siga. Durante anos ameaçou-se a esfaquear toda a sua família. Cristine Barnett e o agora ex-marido, Miquel Barnett, mudaram-se para o Canadá. Separaram-se por causa dela. Não sei. Em 2013 e deixaram para trás a filha de 9 anos, Natalia Grace, adotada em 2010, portanto foi só 3 anos. Ah, pois, adotada é normal. Deixaram-na num apartamento em Lafayette, uma cidade do estado norte-americano do Indiana e cortaram todo o contacto com ela no passado dia 11 de Setembro. O casal foi acusado de negligência. Ou seja, esta história é muito estranha, não dá para levá-la tipo a um especialista. Não, não. Isto não é que diz. Vão ou não? Isto foi no filme. Não, não. O que dizia na notícia é que ele me tinha dado baquete. Claro. E o um e o outro e o médico nem dava de 20 anos. A sério? É. É. Pelo menos o índio no início é em dia. Portanto, o Bernardo Lima, não sei se o pessoal ouviu, ele disse que o médico que já tinha dado 16 anos... Ah, também. A razão da qualidade. A razão da qualidade. Siga. Se tenham cuidado com as crianças que têm em casa. Tenham cuidado com as crianças que têm em casa. Às vezes também levam-se no gerião engano. Exato. Pode voar. Também acontece. Só repararem que hoje iria passar de 5 anos. Mas quem quiser adotar-me... Ok. Vamos jogar. Vai. Ora bem. Tu como eram feitas. Sim. Agora, e eu acho que o Limas será uma pessoa muito... uma pessoa indicada para nos ajudar nisto. E nesta fula é universitária em Coimbra, cabeça de lista... peraí, deixa-me tentar ler isto tudo... e cabeça de lista de Marinho e Pinto em Aveiro. Agora, a questão é... esta vitora vira um mor... Eu já vi bem este. Então é de... É pelo destitutável. Ah, pelo destitutável. Eu conheço. É pai de Oliveira de Baiovas. 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 Não, acho que é pai de... Agra. Tu conheces? Eu conheço. Conheço. E ela é assim de... É assim mistosa, sim. Não, não, a questão não é essa... Ela é jornalista de Ardas Baiovas, mas foi bem com ela assim. Ah, 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 ah... Mas foi lá da notícia. Não, não é. Para se entai, não é? Para se entai, não é? Não é isso, a paz. Por exemplo, imagina, quem não conhece. O caso do Moreira, o Moreira conhece. Mas, por exemplo, eu não conheço. Eu pensei que era uma imagem daquelas que se compra no Get Images. Não, não é, não. Não é? Pronto. Era só isso. Foi por causa disso que eu trouxe... Por causa disso que eu trouxe a notícia. Não, não. Acho eu, não sei. Acho até o melhor dia. Sim, parece feito. Parece feito. Parece feito. Não é? Parece uma imagem clássica. Sim. Ora bem, o Carlos do Rio trouxe um álcool que eu não consigo ver. Não consigo abrir. Luke Matheson marcou ontem ao Manchester United e hoje tem de fazer o teste de psicologia. Ah, sim. Tem 16 anos. Tem 16 anos. Como é que uma mãe deixa este menino a nada jogar à bola antes quando tem um teste ali a sair, opá? Como é que você precisa? Mas ele jogou na equipa principal? É capaz. Com 16 anos. Com 16 anos. Com 16 anos. Agora será que ele aceitou horas depois para... Não, estava cansavido. Pois é. Mas era só isto. É só isto? Tiago Ferreira. Tiago Ferreira. Agora estamos a andar. Goste. Está aí uma foto... Isto nunca mais acaba. Está quase. Está quase. Diário de Notícias. Eduardo Bolsonaro ataca Greta com imagem falsa nas redes sociais. João Moreira falou nessa foto na... Falou nessa foto. Claramente não tem os meninos pobres nem de lá atrás. É uma imagem de um comboio. Sim. Mas isto é pão ensacado. Pronto. Mas eu estava a perguntar o que é que a menina estava a comer. Ela está a melhor ir que uma pantaveira com a palestra. Isto é pão ensacado. É. Mas é sem glúten. Mas é um pão estante. Se calhar é um puro pão. Eu acho que mesmo a comida não é real. Olha o tamanho das bananas. É uma coisa que não apetece comer. A verdade é... Eu não sei o que é mas não apetece comer. Quem é que faz uma... A imagem de fora é falsa. Quem é que faz... Sim. Se dá um comboio muito baixo... Mas quem é que faz uma imagem destas num comboio? Pois lá está. Aliás quem é que dá a comida a esta menina. As bananas são gigantescas. As bananas são gigantescas. As bananas são gigantescas. Mas onde é que está a ver a banana? A pé do copo. Abre um tiro. Abre um tiro. Abre um tiro. Abre um tiro. Mas a madeira são pequenos. Ah há um tiro. Aé. Qualquer coisa que eu tinha certeza. Esta garrafa mais cinzenta... Não há bananas na Suécia. Ainda não há bananas em Suécia. Portanto ela está a importar... Isto é tipo a capable, mas a rebond... Agora, pode dizer, vai fazer isto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não há bananas. Portanto de qualquer maneira. Não há bananas em presents. Não os liváveis lá não. Aquela é sempre na América Central ou Sul. O Equador, o Costa Rica a terá umaодona. Essa era outra nºtriciana. não sei é como pronto, mas eu só quero saber o filho do Bolsonaro publicou isto no esforço verdadeiro a achar que era verdade não sei foi? eu acho que sim, eu acho que o telã de Bolsonaro já faz as coisas por saber que elas vão ter remediatismo não é? e é aquela coisa eles já estão quase a zoar a dizer, a zoeira, não é? não sei, acredito que seja o mesmo burro a zoar acho que é tempo acho que foi mesmo um design sim, mas espero bem que sim em verdade as hipóteses é essa ora bem, vamos então andar a Maria João ela fez de propósito para dizer um artigo do New In Town porque ela sabe que eu adoro esta plataforma só para acabar a semana com o New In Town, nome Pires, bom fim de semana e então, é um artigo que o título é é uma pergunta por que razão é uma pergunta por que razão apanhamos choques em tudo o que tocamos? ok eu não apanho choques em tudo o que tocamos eu também não é terrário eu costumo apanhar no carro no carro no carro no carro e há muito tempo não apanho numa maçaneta porque também já não se usa muito ao catifa portanto... eu não percebi esta é porque tu fazes... os médicos com os mesmos mas por acaso e que são? se não fosse esta artigo aliás, eu já não apanho choque há muito tempo nem no carro no carro apanho é estranho talvez porque eu estaciono muitas vezes o carro à tarde e depois só ganho à noite já quando ele está descarregado é um pouco descarregado descarregou deve ser isso agora bem foda-me e dá-me a dar tudo não, não, é só mais duas só mais duas agora esta é uma minha lavandaria do Sasuke disponível 24 horas por dia e bem agora pergunto-me porque é que um serviço és aquela de moeda ou está lá uma pessoa? pois é isso a lavandaria self-service mas não era self-service esta lavandaria é aquela... se tu ires lá deixar a... ires ficar mas agora passou a ser vais lá pôr uma moeda? não necessariamente se calhar deixas lá as coisas e a pessoa quando entrar de manhã trata ah! você que morreu tinha aquelas gavetas para te deixar de novo não, mas pode ser as duas cenas tipo ok vais deixar e a x e vais pôr a moeda aí sim, está lá alguém com um tanque é mais privado deve ser as duas 24 horas para quê? porque é que precisas de uma lavandaria 24 horas vai para o fim de semana a questão é que o fim de semana aqui não está aberto e há mal se calhar só lá vai ao fim de semana mas agora está bem mas é preciso se vai para o fim de semana 24 horas significa que a qualquer altura podes ir podes ir ao domingo podes ir a sábado podes ir ao domingo às 11 horas quando chegas do fim de semana e vais pôr a a ideia acho que é essa chegas, vais pôr e vai sim, pode ser isso quantas vezes estás na noite e te gregam em cima e não sabes o que fazer desde os vascomatos é isso agora bem vamos para a última para acabar João Nunes Sibas Gonçalo no conselho mais jovem do país há quem não saiba que vai haver eleições parece-se parece-me a Açores pelo tipo de este caso é suriano o jovem Açores tu és bufa o quê? parece Açores pelo tipo de arquitetura está bem mas não, mas ele é Açores dá para ver logo podes ir ao conselho mais jovem do país e é o conselho mais jovem do país podia ser a República Dominicana é a primeira grande é a primeira grande ok é 36% por acaso o Pedro Gabriel tem uma tirada engraçada e também tem a maior taxa de abstenção lá está faz sentido pela imagem também és dos poucos que não toca acordeão diz Pedro Gabriel e o João Nuno tem uma foto a tocar e o João Nuno responde-lhe à medida em que toca acordeão não portanto o João Nuno Simas Gonçalo é quem é em Simas não só é médico não só é cantor no Arfeu não só é ex-jogador da bola não só é pronto também toca acordeão é tudo isso e pronto é um prodígio encerramos assim o nosso nosso rol de notícias que os nossos ouvintes nos deixaram como é que chama esta rubrica? é tudo a lagardeira está maior que o Espelho Narciso não mas parece 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 mas não está parece parece vou fazer esclados com João Moreira ao vivo foi ao vivo querendo dar um beijo não eu aposto que vão ter bronca bronca em maiúscula e depois a parte em que ele está sai em direzas vou mandar para uma reação de uma depois de Santana Lopes depois da saída de Santana Lopes João Moreira sai também torno de um beijo perda a cabeça exatamente bronca é bronca mais pontos um programa da Rádio NFC com estudantes com estudantes com estudantes com estudantes com estudantes exatamente agora muito bem obrigado por teres vindo obrigado ainda mais por teres ficado exato com força obrigado também à Praxis por nos receber aqui foi um prazer teres cá estado vocês podem ver parte da história da cerveja que é produzida hoje aqui para o qual João Moreira está a apontar muito bonito muito bonito e é assim que nos despedimos foi um prazer teres estado convosco adeus